Sejam bem-vindos, bem-vindas ao pão nosso de cada dia comigo, André Luiz Kierini Vilar. Que alegria podermos desfrutar por alguns minutos deste projeto que é realizado pelo CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, pela TV Caminho da Luz. Desde já peço o seu like, o seu comentário no vídeo e o seu compartilhamento. Divulgue, vamos passar adiante. Quem sabe uma pessoa que nos ouça possa modificar temporariamente aquele pensamento de tristeza, aquele pensamento deprimido, reprimido, gerando, trazendo um pouco de paz e um pouco de luz. No dia de hoje, nós vamos ver uma frase do meu livro Passos de Luz, volume 1, no capítulo 9. Qual a real vitória? Coração rico é aquele que traz dentro de si paz, felicidade e alegria. É interessante, não é? Coração rico, não o rico da matéria, mas o rico de esperança. Aquele que já consegue manter a alegria voltada para as coisas imperecíveis da vida. Aquelas que não estão sujeitas às transitoriedades, às modificações, que já consegue acerenar o pensamento. É interessante que nosso querido Chico Xavier, ele era uma pessoa rica, rica de esperança, rica de otimismo. As pessoas chegavam até ele, em Pedro Leopoldo, posteriormente em Uberaba, e ele sempre sereno, calmo, com uma palavra que pudesse abrir a perspectiva das pessoas, pronto para um abraço carinhoso. Estudando agora o livro Lindos Casos, de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama, nós percebemos o quanto que ele não perdia a oportunidade de mostrar algo do nosso dia, algo da nossa semana, algo em nossa jornada terrena, que pudesse arrancar de nossos lábios um sorriso. Agora, neste momento triste para muitos lares, devido à pandemia, qual foi a última vez que nós fomos ricos de paz? Dormimos e acordamos sem aquelas preocupações temporais, questões do pagar o boleto, um cartão de crédito, a escola dos filhos. Qual foi a última vez que tivemos paz no casamento? Conseguimos manter uma semana sem brigar, sem xingar, sem ser ofendido, sem ofender. Então, a paz é um sonho de consumo que, na atualidade, ela é muito cobiçada, mas ela é pouco encontrada. Tanto é que nós percebemos o quanto que a criatura humana, no momento de agonia coletiva, como de uma pandemia, de uma guerra, de uma catástrofe, o quanto ficamos alheio a esta paz. A felicidade, a alegria, por exemplo, nesta pandemia, de nós conseguirmos dividir um pão com uma pessoa que não tem o que nós possuímos. Darmos uma comida, a pessoa olhar para nós com um sorriso triste, mas um sorriso nos lábios e nos dizer Deus lhe pague, muito obrigado. Ou darmos um cobertor, um agasalho nestas noites frias. E a alegria, a alegria também é uma virtude pouco explorada por todos nós. Exatamente pela psicosfera da terra, pelo negativismo, pelas tribulações do nosso dia a dia. É uma outra situação também que poucas vezes nós damos a atenção que poderíamos dar para esta virtude que eleva o nosso ser, traz a alegria para o bom combate do dia a dia. É vermos que a vida não tem apenas as suas dificuldades, a sua retórica, trágica, natural, mas que tem também coisas boas por detrás. Que se olharmos ao nosso derredor, veremos cada situação bonita que trarão para nós, uma vez mais, aquela alegria. A alegria que quando somos crianças possuímos. O tempo vai passando e a alegria vai escapando. Pensemos nisto, mas pensemos agora.